Tira minha dúvida, filho. Aquilo é um videogame? Na caixinha preta ali no cantinho é um videogame? Não, né? Não, aqui lá deve ser um colchão inflável. Ah, tá. É porque eu sou ruim da vista. O que? Não é que é ruim. Agora me fala. Ela entrou lá, pegou tudo isso e ia embora. Exatamente, viu, Fred? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Essa mulher chegou até uma loja de departamentos que fica em um shopping, ali na J040, pra fazer uma comprinha. Só que ela se esqueceu de um detalhe, precisava pagar. Então ela colocou todo esse material dentro do carrinho e com a maior cara de pau saiu de dentro da loja de departamentos. O alarme apitou, mesmo assim ela seguiu viagem e foi até o estacionamento desse jovem que fica ali na região sudoeste da capital. Só que aí os policiais militares foram acionados, principalmente o pessoal do Batalhão Triunfo, onde aqui eu converso com o capitão Alexandre Torres pra conversar com a gente a respeito desse caso, dessa cara de pau, dessa suspeita que acabou aí querendo dar esse golpe nessa loja de departamentos. Não é isso, capitão? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente foi uma atividade criminosa bem surpreendente. Dentro de um shopping, né, dentro de uma loja de grande nome, que é monitorada 24 horas por dia e ainda com uma segurança 24 horas. Ela se passando por cliente, uma mulher, ou seja, alguém que pouco comete um crime de furto, pouco visada nesse crime, né? Nós não podemos dizer que mulher hoje é uma autora de crime, contumaz de crime de furto e sim mais comum dentre os homens. E por causa disso, ela passou despercebida, encheu o carrinho, né? Em torno de 500 a 600 reais em mercadoria, passou pela entrada da loja. E tem aquele detector, né? Sim, o detector. De mercadorias, né? Achou que não apitaria o detector e foi até o estacionamento. Só que o mais intrigante é a forma ardilosa, ou a forma que ela tentou se esquivar da justificativa. A desculpa dela, que foi que a mãe dela estaria no caixa pagando, pra que as pessoas que teriam abordado ela no estacionamento, fosse lá dentro e deixasse ela fugir com as compras. Só que nesse meio tempo a viatura chegou e conseguiu realizar a abordagem e verificou-se que tudo nos passava de uma mentira. Que ela era uma pessoa que veio da cidade de Apucarana, do interior do Paraná, cerca de uma semana, não tem emprego, veio até aqui e fez essa ação criminosa desastrosa. Capitão, ela tem 29 anos, tem passagens? Tem, passagem por vias de fato, ameaça e lesão corporal, todas cometidas no estado do Paraná. Agora a polícia vai repassar esse caso, lógico, para a polícia civil, pra saber pra quem ela ia vender esses produtos, né? Sim, a priori ela fala que é pra uso próprio, né? Pelo menos chocolate e a bolacha sim, né? Sim, mas nós acreditamos também que parte ela deva vender, até mesmo pra subsistência, pra comprar outros tipos de necessidade, outros tipos de situações que ela possa ver precisar de dinheiro, efetivamente, dinheiro vivo, e não só da mercadoria. Como ela veio de outro estado, nós esperamos agora que outro estado repasse outras informações pra gente, acerca se ela tenha cometido esse crime em outras lojas naquele estado, e veio pra cá pra tentar se esquivar dos atos criminosos que ela praticou no estado do Paraná. Ô Douglas, o capitão tá me ouvindo aí, né, meu irmão? Ah, sim. Capitão, boa noite, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Me diga uma coisa, encha a tela pra mim, por favor, com os produtos em cima da viatura da polícia. Capitão, tem muitas pessoas que às vezes vêem uma situação como essa, ah, mas não vai ficar presa porque ela furtou pra comer. Só que nesse caso aí, aliás, todo caso é o crime, mas aí o pessoal fala, Fred, mas ela tava com fome, tava com fome só se for de lombriga, porque só tem chocolate aí. Agora, capitão, é importante a gente deixar claro que dá cadeia. Não adianta a pessoa entrar num estabelecimento e sair pegando o que acha que pode e sair e tentar alegar, mas é porque eu tô passando fome. Não funciona assim, né, capitão? Sim, Fred, realmente. O crime de menor potencial ofensivo, que não é nesse caso, tendo em vista, apesar da empresa ser de ter um grande nome, grandes produtos, ela cometeu furto, é um crime, é algo errado. Quem furta pequenas coisas, pode furtar grandes coisas e não vê eventual oportunidade, pode cometer crimes de maiores monta ou crimes bárbaros. Então, todo crime, ele deve ser denunciado. O que importa é a filosofia, a pessoa de bem, ela não comete crimes nem de pequena monta nem de grande monta e se repara e se desculpa. Esse que é o cidadão que nós esperamos, que nós defendemos todo dia e nós esperamos que toda a sociedade corrobore com a gente, nesse sentido, com pessoas de bem, apesar de ser furto de alimentos, ela poderia ter outras saídas para essa situação e não furtar. Se fosse assim, todo mundo estava roubando hoje, porque a crise está tremenda, né, capitão? Agora, só para a gente encerrar, a postura dos seguranças do shopping foi a correta? Foi, foi a correta. Eles abordaram ela de uma forma tranquila, né, e acionaram a viatura da polícia militar, né? Em nenhum momento, em nenhum momento, eles discutiram com ela, ou agrediram, ou passaram alguma informação desconexa. Fizeram o correto, sim. Capitão Torres, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E fica aí, né, agora vai ter que dar algumas explicações. A gente sabe que é um crime de menor potencial ofensivo, possivelmente ela deve ser liberada logo depois da audiência de custódia. Viu, Fred? Ok, Douglas, obrigado pela sua participação. Capitão, obrigado também, mais uma vez, por atender aí ao nosso convite. Check out.